A pinta-feita na saída aí, entrega a pelota para Haim, controla meio atrasa, dá pelota para Flávia, Flávia para no terreno, tem uma má pela França, entrega a pelota imediatamente para Moa, Moa recorre, tenta Guaro Roche, vai caminhando, vai para... Zagalo, dá cobrança no corner, 31 da primeira, correu Zagalo, bateu o corner, Maneca-Rigla, bateu o corner, bateu o corner, bateu o corner, bateu o corner,iderou, bateu o corner, Maneca-Rigla, Maneca-Rigla, Brasil, 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 1 a 0 para o 11, ganaremos o Brasil. Realmente uma esquerda correu, bateu, muito bem, salta, drives, cabeceia, bola na quina, vale, vem para Ritz, e manda a gol da Inglaterra, gol de Ritz para a Inglaterra, bola escorada por drives, Gilmar saltou, a bola bateu, não padeceu, voltou, na carregada o piloto de ataque, Ritz, mandou para o barbante brasileiro, entra na posição de cobrança, Garricha também, atira Garricha, direta com a carga lá, carregada, carregada, ganhou para o barbante inglês, barbante, desempata a peleja, barbante, canarinho do Brasil, barbante, dois e um, vai se aguentando o Hermesio, suspendeu, o balão desce para Mauro, barbante, barbante, para Didi, Didi domina, adianta-se bem, carreta melhor, dá um esticão de Didi agora para Marildo, Marildo para Mané da Ritia, vai o Brasil ataque, Mané da Ritia, atrapalha, gol do Brasil, gol de Mané da Ritia, Brasil. A taça do mundo é nossa, com o brasileiro, não há que possa, e...